É importante dizer que nós não temos nenhum caso de H1N5 presente no Brasil. Portanto, o nosso status de livre de gripe aviária continua. Segundo, diante da detecção, já tínhamos tido caso na Bolívia, no país vizinho, mas mais adiante, lá no oeste da Bolívia, depois de Cochabamba, perto dos Andes. Claro que serviu de alerta. Depois, na Argentina também, acho que foi ontem, né, Goulart? Na Argentina, mas também lá no oeste da Argentina, longe das fronteiras do Brasil. Agora, o caso a 180 quilômetros da fronteira do Brasil no Uruguai, aí sim aumenta ainda mais o nosso status de vigilância. Então, o importante é que nós vamos estar tomando medidas de vigilância ativa, que é fortalecer a nossa fiscalização pelo Ministério da Agricultura. E, diga-se de passagem, vem funcionando. Há coisa de 15 dias atrás, encontramos duas aves com sintomas, que estavam doentes, na Lagoa dos Peixes, lá no Rio Grande do Sul, e rapidamente foram, então, capturadas, feitos os exames e se comprovou que não tinha H5N1 nelas. Depois, em Manaus, né? Em Manaus, sexta-feira passada também, a vigilância ativa detectou em aves domésticas sintomas, pata e galinha, né? E detectou os sintomas, foi coletado, fizemos as análises, também não era H5N5. O que nós temos agora também pedido, e aí colaboração de todos, da imprensa e da sociedade em geral, é a vigilância passiva. Todo cidadão, todo dono de casa, que perceba um sintoma numa ave caseira, ou numa ave silvestre, qualquer sintoma de aves doentes, que nos informe imediatamente, para que nós possamos tomar providências rápidas e conter esses pequenos focos que possam vir a acontecer. Os nossos criatórios têm índices de excelência na questão sanitária, né? Então, isso não nos preocupa muito. É claro que a vigilância, o alerta, aquele produtor vai ser orientado, inclusive pela BPA, Associação Brasileira de Proteína Animal, e seus associados, para que eles possam fazer pequenos reparos, caso não vejam telas com algum rompimento, cuidar da captação de água, quer dizer, são medidas rotineiras para o setor, que já o fazem de forma muito bem, né? Mas, claro, num momento que corre-se o risco de chegar através de árvores migratórias, nunca é demais ter mais prevenção dentro das propriedades. Obrigado. Obrigado.